Em coletiva no Palácio Pilatini, o governador José Ivo Sartori anunciou a convocação de novos servidores para a área da segurança pública. Nós estamos chamando, a partir de hoje, portanto imediatamente, mais 683 novos concursados, que são o restante, os que sobram e ainda os que estão disponíveis de concurso já realizado. Conforme o plano estadual de segurança, nós vamos chamar ainda, neste semestre, 421 PMs, 101 bombeiros, 141 policiais civis e 24 integrantes do quadro de saúde da Brigada Militar. Executivos do grupo alemão Frapor estiveram reunidos com Sartori para apresentar os planos da empresa para administrar o Aeroporto Internacional Salgado Filho em Porto Alegre. São vários atores envolvidos em toda essa implantação, é o município, é o Estado e a própria empresa, que isso é o que o Estado quer ser um facilitador. Esse é o papel do Estado, de aglutinar todos esses atores para que esse trâmite seja o mais normal e tranquilo e ágil, que esse é o desejo de todos nós. A Philip Morris Brasil, segunda maior empresa de tabaco do país, inaugurou um novo centro de serviços em Porto Alegre. O local concentrará as operações de vendas, distribuição e finanças, além de o centro de distribuição. O governo estadual reforça a necessidade da aprovação dos projetos que integram o plano de modernização do Estado e estão sendo apreciados pelo Parlamento. O secretário de Minas e Energia, Arthur Lemos Jr., destacou que a manutenção da CE, CRM e a Sulgas tem se mostrado insustentável diante da necessidade de mais investimentos pelo Estado. Nós chegaram na atual situação, com certeza, na esquizofrenia das gestões que se passam, que de 4 em 4 anos modifica e o planejamento acaba sendo ou água ou sendo vinho. Mas hoje, quando ela necessita, para sair de onde ela está, no caso da CEA Distribuição, que é deficitária, e da CRM, que enfrenta dificuldades de caixa, necessita de um aporte por parte do seu acionista para fazer frente a obrigações, o seu acionista controlador não tem condições financeiras para fazer esse aporte, o que acaba sendo, acaba ficando a empresa sem capital de giro para fazer a sequência do seu negócio. O governador José Ivo Sartori reuniu-se com a bancada federal gaúcha no intuito de alinhar informações relevantes para a votação do projeto que trata sobre o regime de recuperação fiscal dos Estados, em apreciação na Câmara dos Deputados. Decreto assinado pelo governador José Ivo Sartori institui o sistema de segurança integrada com municípios do Rio Grande do Sul e oficializa a política de integração entre Estado e Prefeituras na área da segurança pública. Tem sentido o Estado ter câmaras, as prefeituras ter câmaras, a sociedade civil, as empresas ter câmaras, essas câmaras não conversam, não dialogam, é cada um por si, Deus por todos, isso é impossível. Então temos que integrar também a tecnologia e integrar também a operação. As guardas municipais, elas têm hoje no Rio Grande do Sul somadas 4.500 guardas, então tem que trabalhar junto com a Brigada Militar. Então essa integração nós vamos adotar políticas para cada município, para cada micro região e a partir de agora vamos ampliar essa integração para todo o Estado do Rio Grande do Sul, dependendo, claro, do desejo de cada município e de cada região. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto